Muito obrigado aqui ao Coronel Siqueira, sou fã do Coronel, sempre aqui e o Coronel hoje está falando sério. Bom dia abaixo a toda forma de censura. Vou deixar o comentário do Coronel Siqueira aqui na tela e vou agradecer a todos aqueles que condenaram a censura à TV 247. Foram 22 vídeos removidos pelo YouTube e ao canal Cortes 247, que também teve 8 vídeos removidos. Outros canais também progressistas tiveram vídeos removidos, posso falar do Plantão Brasil, do Tiago dos Reis, do Clique Política, que também teve vídeos removidos, do Aqui a Santarém, vários outros canais. Então, solidariedade a todos aqueles que foram censurados. No nosso caso, foram 30 vídeos excluídos. Todos eles diretamente ou indiretamente ligados ao trabalho do grande jornalista brasileiro, Joaquim de Carvalho. Quero agradecer, então, aqui, antes de mais nada, a Federação Nacional dos Jornalistas, a sua presidente, Maria José Braga, a Associação Brasileira de Imprensa e a seu presidente, Otávio Costa, a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, Glaise Hoffman, presidente do Partido dos Trabalhadores, Juliano Medeiros, presidente do PSOL, Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, aos deputados Paulo Teixeira, Glauber Braga, ao ex-deputado Padida Mousse, ao Instituto Latino-Americano de Tradições Afro-Bantú, ao Centro Internacional de Civilizações Bantú, ao Movimento Federalista Pan-Africano para América Latina e Caribe, à Comunidade Tradicional de Matriz Africana, Terreiro de Candomblé, Congo, Angola, Inzo, Tumbanzi, a vários juristas, como o professor Marcelo Uchoa. Quero expressar também um agradecimento muito especial ao Joaquim de Carvalho, e, repito, um dos maiores jornalistas do Brasil, que é o principal alvo desta censura. Queria dizer também que essa censura, há menos de dois meses das eleições presidenciais no Brasil, constitui uma grave ameaça ao nosso processo democrático e viola os direitos de todos os brasileiros, não só do nosso público, daqueles que apoiaram, que patrocinam, que apoiam o nosso trabalho, que assistem, que mandam superchat, que dedicam sua atenção, que garantem a publicidade dessa plataforma, mas a todos os brasileiros. Porque o que aconteceu, na verdade, é que todo o conteúdo, todo o conteúdo relacionado a esse tema foi simplesmente apagado. Não existe mais, quer dizer, não é mais encontrável o trabalho do Joaquim e a repercussão que ele teve extremamente positiva no meio jornalístico. Bom, a gente fez uma contestação interna ao próprio YouTube, e essa contestação interna foi colocada aqui nesses termos. Trata-se de... são 22 vídeos, cabem 800 caracteres. Então, em cada um dos vídeos removidos, a gente colocou a seguinte informação. Trata-se de vídeo jornalístico que não manifesta discurso de ódio e se atém aos fatos. Este trabalho está protegido pelas leis e pela Constituição brasileira e não sofreu nenhuma contestação judicial. A censura TV 247 foi repudiada pelas duas entidades que defendem o jornalismo e os jornalistas no Brasil. A Associação Brasileira de Imprensa e a Federação Nacional dos Jornalistas. Quando se contesta a narrativa oficial a respeito de eventos violentos, não se questiona se tais eventos ocorreram ou não, mas sim a versão oficial a respeito de tais fatos. O que está na essência do trabalho jornalístico. A TV 247 também se destaca no ambiente digital brasileiro pela promoção da diversidade dos direitos humanos e do combate a toda forma de preconceito, desinformação e discurso de ódio. Então, isso foi colocado publicamente para o YouTube no dia de ontem. Na verdade, na madrugada de hoje. Ao mesmo tempo, a gente também está entrando com ações judiciais para garantir os nossos direitos. e quero fazer um alerta. Posso, assim quer dizer, estar sendo precipitado, mas espero estar enganado. Espero estar enganado, mas o que eu quero dizer aqui é muito grave. O Jair Bolsonaro pode ter vencido as eleições presidenciais no dia de ontem. Por quê? Porque o principal site progressista do Brasil, o principal site de esquerda, está sob censura. Isso é um fato gravíssimo numa democracia. Quero dizer também que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está sob censura. Ontem, não sei se vocês viram, o Tribunal Superior Eleitoral mandou remover vídeos do ex-presidente Lula em que ele classifica o Jair Bolsonaro como genocida. Então, a partir de agora, o ex-presidente Lula, quando vier se manifestar sobre Bolsonaro, vai ter que dizer ao presidente da República que conduziu uma gestão extremamente responsável durante o período da pandemia da Covid-19, porque senão ele pode ser censurado outras vezes também. Quero dizer também que o Jair Bolsonaro ontem conseguiu um apoio importantíssimo público da Confederação Nacional da Agricultura. Em tom de campanha, houve um evento em que o ex-presidente Lula foi duramente atacado. E o setor mais dinâmico da economia brasileira, que é o agronegócio, a gente sabe que a indústria está na lona, a construção pesada foi dizimada, Então, o setor mais dinâmico da economia brasileira fechou com o bolsonarismo. Hoje sai uma pesquisa quest que Lula e Bolsonaro empatam em São Paulo. Ao mesmo tempo, uma decisão de uma plataforma digital que, na verdade, favorece a candidatura a Bolsonaro é extremamente preocupante nesse momento. Mas como assim favorece se foi retirado o vídeo em que o Bolsonaro ataca o sistema eleitoral? Aquilo não foi uma punição ao Bolsonaro. Aquilo foi um presente. Na verdade, o que aconteceu? Bolsonaro fala groselha. Ah, esse vídeo foi removido. Vamos fazer um favorzinho, porque isso aqui pega mal. O trabalho de jornalistas investiga fatos que podem prejudicar eventualmente a revolucionária. Ah, isso aqui é reduzido, isso aqui também é retirado, porque isso é discurso de ódio. Então, vamos ficar atentos, quer dizer, é uma situação extremamente preocupante, mas a gente vai aqui fazer o nosso trabalho. Contamos com o apoio de todos vocês, é muito importante que todos se mantenham firmes e fortes, engajados aqui na defesa da democracia. São 60 dias para a eleição, né? A gente não sabe o que pode acontecer, então não podemos falar mais sobre o evento ocorrido no dia 6 de setembro de 2018, em juiz de fora, sempre que a gente for falar sobre esse fato, temos que falar, não, estamos sob censura, não podemos falar sobre este evento que aconteceu em tal dia, porque a gente não sabe qual vai ser a decisão que será tomada, né? Mas, mais uma vez, manifesto aqui os agradecimentos a todos que estão conosco. Faço esse alerta. A TV 247 está sob censura, o jornalismo no Brasil está sob censura, o Estado Democrático de Direito está ameaçado, a democracia está ameaçada, como, na verdade, a democracia já foi duramente atingida em 2016, no golpe de Estado de 2016 contra o ex-presidente Dilma Rousseff, e o ex-presidente Lula também está sob censura, né? Abaixo toda a forma de censura, como diz aqui o coronel Siqueira...